Um alô aí pro teu vô aí, sapateiro, o melhor sapateiro da Itapoca. Ê, Goteu, teu vô é tão falante, tu... Ó aí, Zé, a gente tá aqui pra comer a sopinha hoje, Zé, aí, topa. Ó aí, Zé, aí. Nossa amiga aí, ó, Arteniza aí, ó, mais uma doação do nosso amigo Arteniza. É o sopão do barrigudo. É o sopão do barrigudo do Luan. Meu amigo Luan, tamo junto. Não, pra dizer, pessoal, diz lá pra ela, Lani. Ei, Neis, Neis, diz lá, diz lá, diz. De lá, Luan. Deixar essa fila aqui, Luan. É show, papai. É. Sopão do barrigudo do Luan oficial. É show, papai. Tamo junto e misturado. Tamo junto. E o rakovem. Tamo junto. Tamo junto. Obrigada.